Essa canção nasceu pra quem quiser cantar Canta você, cantamos nós até cantar É só bater e decorar Pra recordar vou repetir o seu refrão Prepara a mão, bate outra vez Esse programa pertence a vocês Essa canção nasceu pra quem quiser cantar Canta você, cantamos nós até cantar É só bater e decorar Pra recordar vou repetir o seu refrão Prepara a mão, bate outra vez Esse programa pertence a vocês Essa canção nasceu pra quem quiser cantar Canta você, cantamos nós até cantar É só bater e decorar Pra recordar vou repetir o seu refrão Prepara a mão, bate outra vez Esse programa pertence a vocês Essa canção nasceu pra quem quiser cantar Canta você, cantamos nós até cantar É só bater e decorar Pra recordar vou repetir o seu refrão Prepara a mão, bate outra vez Esse programa pertence a vocês Tchau 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 Tchau